Sejam bem-vindos à Semana da Terapia Capilar. Se você chegou até aqui, parabéns, porque você faz parte de uma minoria que vai transformar a sua vida e a sua carreira no ano de 2022. Vai ser um super ano para quem realmente quer fazer a diferença. Mas eu preciso dar dois recados muito importantes para você. O primeiro recado é, tem um link, um botãozinho aqui embaixo que você precisa apertar e entrar para dentro dos grupos de WhatsApp. São dentro desses grupos que você vai receber os links das aulas. Vai ser lá também que você vai receber todas as informações a respeito da nossa Semana da Terapia Capilar. E o segundo recado, você precisa entrar no seu e-mail e abrir o e-mail que eu te enviei, que corresponde à sua inscrição. Você precisa abrir ele, tá? Provavelmente deve estar lá na caixa de entrada. Procura lá. Se não estiver na caixa de entrada, pode estar no spam, pode estar no lixo eletrônico. Procura, procura, procura. Abre. E quando você abrir ele, siga ali as instruções e você vai, então, garantir a sua inscrição. Mas, por algum motivo, você não encontrou o e-mail. E agora, o que eu faço? Você vai ter que voltar lá na página de inscrição e preencher com os seus dados novamente. Cuida lá para não colocar ponto, né? Colocar letra maiúscula, número, tá? Coloca tudo bem certinho e assim você vai receber o e-mail e então fazer todas essas coisinhas que eu estou pedindo para você. Isso é importante porque só assim você vai garantir a sua inscrição nessa semana de terapia capilar. Gente, eu vou entregar um conteúdo lá que, sério, não dá para ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Então, se liga. Coloca aí o relógio para despertar porque a semana da terapia capilar vai ser uma semana marcante na sua vida. Eu vou entregar coisas lá dentro que eu tenho certeza que você nunca ouviu de nenhum profissional dessa área. Não vou te ensinar apenas fazer cabelos bonitos mas também vou te ensinar como vender e como fazer o seu salão bombar. Pode acreditar. Eu acredito. Agora é você que precisa acreditar. Então, tamo junto e te encontro lá dentro.